Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sociedade Aberta com Profissão Bangula. Hoje vamos falar da escolha do tema. A escolha do tema da monografia é tão importante quanto escrever a própria monografia, certo? Porque se você escolhe um mau tema ou escolhe mal o seu tema, a probabilidade de você concluir o trabalho também é bastante reduzida. A escolha do tema é determinante para que você comece e termine a sua monografia. Por isso hoje eu vou partilhar a minha experiência da minha monografia de licenciatura, da minha dissertação de mestrado e da minha tese de doutoramento. Vou partilhar a minha experiência. Como é que eu fiz o setup mind, como é que eu ajustei as minhas ideias. É um trabalho que provoca algum desgaste. Por isso você precisa, antes de começar, fazer mesmo um preparo psicológico, tendo em conta tudo aquilo que você terá de abrir mão em função de estar a escrever uma monografia. Mas não fique lá com muito receio. Eu vou falar disto hoje. Se você gostou, está interessado nesse vídeo, por favor, comece já por colocar aqui um like nesse vídeo. E também, se não é inscrito no canal, por favor, o apelo de sempre. Inscreva-se. Inscreva-se no canal para que você possa então receber todos os outros vídeos. Não pode deixar também de dar aqui um toquezinho nesse sininho para que o YouTube lhe notifique sempre que publicarmos vídeos novos. Bem, vamos então ao assunto de hoje. Para que você possa escrever uma monografia, você precisa escolher bem o tema. Não existem bons nem maus temas, na verdade. Os temas são adequados. São adequados para uns e inadequados para outros. Um tema mau para mim, por exemplo, que não tenho habilidades, não tenho competências, não tenho experiência na abordagem de temas ligados às ciências exatas, contábeis, temas com números, com cálculos, eventualmente seja um mau tema para mim. Não será um mau tema para alguém que está habituado a trabalhar com números e com essas questões dos cálculos. Então, o tema nunca é mau ou bom. O tema é adequado ou inadequado, tendo em conta o perfil do investigador. Se ele é mais para as ciências sociais, para as ciências exatas, se ele é mais experiente, se ele é inexperiente. No caso da monografia, normalmente estamos a falar do investigador iniciante. Na monografia, normalmente é solicitada na avaliação de fim de curso de licenciatura. Então, trata-se do investigador com pouca experiência. Então, vamos lá para as minhas três dicas, os meus três princípios, que eu agora já não falo mais sem roteio. O primeiro tem a ver com domínio. Sim, não vale a pena escolher um tema que está na moda, um tema que todo mundo escreve, ou até um tema que você goste. Mas, se você não tem domínio, você vai ter muita dificuldade em, primeiro, encontrar bibliografia, desenvolver essa bibliografia. Quando me refiro a desenvolver, estruturar, organizar, você pode ter os livros aí, um milhão de livros consigo. Mas você não faz ideia de como organizar estas bibliografias, porque você não conhece, mais ou menos, como é que esses temas se configuram. Quando se fala, por exemplo, de exploração petrolífera em offshore, você não sabe o que é mais importante, o que é menos importante de tratar. Então, você não saberá se colocar isso no primeiro capítulo, no segundo ou no terceiro. Vai ter que aprender com a leitura. Isso leva muito tempo e a possibilidade de você depois desistir e ter algum problema pelo caminho é grande. Começa por escolher um tema que você domine. Saiba resistir à tentação dos temas fáceis. E como é que você vai saber que tem domínio sobre um determinado tema? Bem, há um exercício que eu, particularmente, como professor, costumo impor aos meus estudantes, quando me solicitam para lhes orientar num trabalho de demografia. Eu penso que eles escrevam a sua ideia do tema em duas páginas. Sim, duas páginas, uma espécie de redação estruturada, sem que eles tenham que consultar qualquer livro. Se você conseguir fazer isso com um tema, escrever, assim, uma espécie de redação, desenvolver um tema de duas páginas a quatro, sem consultar nenhum livro, entretanto, citando obras que já fazem parte do seu repertório intelectual, que você já conhece, então você tem domínio dessa obra, dessa matéria. É muito provável que, se você pesquisar sobre isto, vai ter menos dificuldade. Então, esse é um truque que você deve reter. Bem, a segunda dica que eu deixo é a pertinência. Não basta que você tenha domínio do tema. Se o tema não for pertinente, não vale. E aqui a pertinência não se trata de pertinência subjetiva. É pertinente para mim, é importante para mim. Não. Deve ser pertinente para a comunidade acadêmica ou científica. Imagine que você tem interesse em estudar bolinhos com recheios, tem interesse em estudar, vamos lá, a construção de rodas. Pode não ser interessante para a comunidade científica acadêmica. Isso é mau, porque poderá pesar muito. Primeiro, para que algum orientador aceite-lhe orientar o tema. Porque, normalmente, estudante, pelo menos aqueles que são estudantes proativos, eles escolhem um tema, só depois é que vão ter com um orientador apresentando o tema. E se você apresentar o seu tema não pertinente para a comunidade acadêmica ou científica, é muito provável que os orientadores, os professores potenciais orientadores, escrevem-se e não lhe apoiem, não aceitem lhe orientar. Então, a pertinência do tema é muito estratégica. Você deve escolher um tema que você domine e que seja igualmente do interesse da comunidade científica e acadêmica. Como é que você vai saber se o tema é ou não de interesse da comunidade científica e acadêmica? Simples. Procure a literatura atual, a literatura corrente. Normalmente, os temas pertinentes estão na ordem do dia, estão nas pautas das revistas científicas, nos editais dos concursos de financiamento de projetos científicos, estão nas notícias dos jornais. Ali você consegue ter uma ideia, depois de escolher um conjunto. Já houve um vídeo em que eu falei sobre essa questão da escolha do tema. Eu vou ver se deixo aqui alguns no ecrã do vídeo, para você depois de ver este, ver aquele vídeo. Porque eles basicamente se complementam. Onde eu falo sobre a escolha do orientador e etc. Pois, você também vai lá ver para complementar. A escolha do tema, a escolha do orientador, devem casar. Dizia, lendo a literatura atual, os editais dos jornais, das revistas científicas, as notícias dos jornais de notícias, você vai ter uma ideia de que assuntos preocupam, interessam a comunidade científica. Aqui em Angola, por exemplo, estudar questões como criminalidade, comércio informal, a venda ambulante, sobretudo, a questão da inflação, o custo de vida, são temas que interessam efetivamente o poder público, mas interessam também o poder político e a academia. Para terminar, a execuabilidade. A execuabilidade é a mais importante das questões que você deve tratar ao escolher o tema. Não importa escolher um tema que você domine, não importa escolher um tema que seja do interesse da comunidade acadêmica ou científica, portanto, um tema pertinente, se não for execuível. Execuível tem que ver mesmo com execução. Escolha um tema que você consiga executar, consiga começar e terminar. Muitas pessoas caem naquela tentação de escolher temas fabulosos, querem fazer tratados. Mas, caros, monografia normalmente é um trabalho inicial. Você está a se experimentar como investigador. Provavelmente será o seu primeiro trabalho acadêmico ou científico de fundo. Você fez ao longo da licenciatura um conjunto de trabalhos, aquelas avaliações intercalares que os professores mandam. A sua monografia provavelmente será o primeiro grande teste de fundo. Então, vá com calma, não se empolgue com temas complexos, com temas que envolvam muita logística, e é que eu estou a me referir mesmo de meios humanos, meios materiais e também tempo. Sobretudo a complexidade que leva muito tempo na abordagem. E o tempo é fundamental estar do lado do investigador. Porque se você tem pouco tempo, você quer terminar a sua monografia, escolhe um tema complexo, o resultado, garanto-lhe, não vai ser bom. Porque você vai ter que fazer pausas, porque o tema é desgastante, a pesquisa é difícil, é demorada, e em cada síncope, cada pausa, cada anda, para, anda, para, você recua normalmente dois passos. E sempre que você fica um, dois meses a pesquisar, a escrever, depois para um, dois meses, você, na verdade, não parou um, dois meses, você parou quatro, seis, porque você dá dois passos atrás e um à frente. O trabalho acadêmico, o trabalho intelectual, deve ser sistemático, deve ser constante, cumulativo. Se você faz muitas pausas, há também uma grande probabilidade de você vir a desistir do trabalho por uma questão de fadiga, perda de energia mental. Então, não escolha temas complexos, escolha temas execuíveis, que você consegue em tempo útil, e aqui a ideia de tempo útil é central, quer dizer, você faz num período de três meses, é um período normal para fazer uma monografia, seja o qual for, três meses, se você se dedicar mais ou menos seis horas por semana, e estou a falar de alguém que trabalhe, que tem mulher, tem filhos, não estou a falar de um jovem de 20 anos, 22, 23 anos, 25 anos, que não tem ainda grandes compromissos familiares. Estou a falar de alguém que trabalhe, sim. Tem o patrão, tem a mulher, tem o filho, ainda assim pode dedicar em torno de seis horas por semana, uma média de uma hora por dia, mais ou menos, pode dedicar, e em três meses faz uma monografia sem estresse. Monografia de... As monografias estão normalmente entre 25 e 45 páginas, aquelas universidades mais conservadoras, que pedem 60. Mas ainda assim, até 60 páginas, você faz em três meses. Uma média de 20 páginas por mês, você consegue ler e escrever a sua monografia em três meses, seguindo estas dicas todas que eu lhe deixei. Para terminar, eu vou mais uma vez quebrar protocolo. Pois, esse é o momento soleno aqui no canal, quando eu digo que vou quebrar protocolo. Eu devia ter aqui um sonoplasta, né, para me pôr aqui uma música de fundo, quando eu digo vou quebrar o protocolo. Sim, os seus professores não lhe dizem isso. Eu também não digo aos meus estudantes em sede de aula, mas aqui no canal posso dizer. A sua monografia, provavelmente, é muito provável que ela seja lida apenas pelos seus professores. Não todos os professores da sua universidade. Os seus professores que vão estar envolvidos no seu processo de avaliação. O professor do departamento que vai receber e vai avaliar. Os professores que vão ser integrados no júri. Muito provavelmente ninguém mais vai ler o seu trabalho. Então, não justifica você tentar inventar a roda, porque não se está à espera que um estudante, no seu primeiro trabalho de pesquisa, invente a roda. Portanto, você não vai fazer nada de extraordinário. O objetivo desse trabalho é apenas demonstrar o domínio de competências, da articulação entre a teoria e a metodologia. É basicamente isso. Então, não se perca tentando inventar a roda com uma monografia. Escolha um tema simples, que você domine, que seja do interesse da comunidade científica, e que você tenha tempo e outros recursos mais para concretizar. Se gostou do vídeo, então já sabe, bota aqui um like, inscreva-se no canal, partilhe os vídeos do canal, porque nós estamos a crescer todas as semanas, aqui gente a chegar, a se inscrever, mas a interação é importante, você colocar like e comentar, para eu saber que as pessoas estão a ver, para eu também ter uma ideia de quem está a ver o canal, para que me dê mais força, eu continue aqui a par das minhas atividades profissionais, a gravar esses vídeos. Quando há aulas na universidade, tenho outros serviços que presto a outras entidades públicas e privadas, enquanto sociólogo. Então, fazer esses vídeos é algo que eu considero um hobby, mas gostava que vocês dessem o vosso feedback, comentando, inscrevendo-se no canal, para de facto me estimular a continuar pelas visualizações, etc. Eu vou perceber que as pessoas estão a gostar do trabalho, e vou continuar a fazer mais vídeos aqui no Sociedade Aberta, com o professor Nubangula. Então, até o próximo vídeo. Tchau!